O que eu faço, o que eu faço, eu faço, eu faço Meu coração dispara, meu peço, faz e para Caju, teu cheiro, eu me amei, te quero Eu mei te ver, eu mei te ver, eu mei te ver Eu mei te ver, eu mei te ver, eu mei te ver Se o coração dispara, meu peço, faz e para E o passe eu não perdejo, descaço o teu desejo A porta para a alma, encosta lá na alma E o vento vazio, deitamos pro inteiro A porta sai, não para, e a porta sempre para O passo é certeiro, deitamos pro inteiro Não vou voltar tão cedo, mas não vou voltar Porque eu mei te ver, eu mei te ver Eu mei te ver